A safadeza do caralho, a sucessão na favela Pelas crocâncias, ai Calique Pra ir mais cara é nóis porra, parou no Belo Horizonte Pra bom te pegar os pitbull na pista, pra bom No baile eu te chamo pra fuder no beco E o seu desejo é louco de gritar Depois tu vem sarrando na Glock sem medo Baile da igrejinha ou RDA Sei que não é santa, pra fuder na cara dura Vem jogando com a bunda na tropa de AK Na favela tá sossego, te reviro pela vez E se eu tô de carro, bicho, é pra comer você Na favela hoje tá sossego E se eu tô de carro, bicho, é pra depois se abandonar Dobinha safada, ela vem pra serra, o local não é, ela sabe bem Que é só chegar aqui na praça e subir o meu calão Além de chegar a chapada já vem, sarrando vem Tá de olho na Glockada, no baile, nói puxa o trem Aonde seu olho alcança o mano, manda e o bom de age O cangue lança, a tropa avança dentro da comunidade Sou novinho, mas o meu pente é mais de quarenta Rolézinho, dessas puta de cento e sessenta Sou novinho, mas o meu pente é mais de quarenta Rolézinho, dessas puta de cento e sessenta Vou mandar vir as puta lá de balneário, certíssimo Ela joga a bunda pra minha tropa Pro dono da mídia, ela joga a bunda pra minha tropa Pra gerar notícia, ela joga a bunda com as amigas E chegando otário, ela joga a bunda, é a bunda dela Eu sou proprietário, ela joga a bunda, é a bunda dela Eu sou proprietário, ela joga a bunda, é a bunda dela Foi elas que pediu pra mandar essa aqui, Samir 01 na 02, pô, morde a cara, filha da puta